Música Coê galerinha, adivinha quem votou? É isso mesmo, sim! Não, não é o PlayerTals, é o Antônio Rinhardt, é isso Voltamos pessoas e olha só essa intro Eu particularmente achei uma intro incrível, não sei vocês, comentem aí abaixo Bom pessoas, eu vou adiantando que a folha que eu tô utilizando pra fazer o desenho da Carrot É a folha sulfite, aquela chamequinha Então é isso, os lápis de cores que eu utilizei foi o da Eco Multicolor Então fiquem com o vídeo e tamo junto Música Musicality Música 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 Música